Mário é um mês muito especial, principalmente o dia 12, que é o Dia das Mães. Eu, vereador, Rui Barão, de São José da Vitória, convido todas as mamães de São José da Vitória para o grande festival de prêmio do Dia das Mães. O primeiro ano foi uma maravilha, onde eu pude dar armário, cama box, com mesa e com vários presentes. Foi um sucesso o primeiro festival de prêmio do Dia das Mães. O segundo foi uma maravilha, onde eu vi tantas mães com sorriso, alegre, satisfeita, onde cada um recebeu seu prêmio, foi para a sua casa com seu presente. E agora é o terceiro ano, o festival de prêmio, dia 12 de maio, às 16 horas, na Praça da Bíblia, onde eu estarei distribuindo vários presentes com as mães, sorteando também. Porque em campanha eu lancei um projeto, o festival de prêmio do Dia das Crianças, o festival de prêmio do Dia das Mães, o Arrocha Papai e a grande festa do Pão na Mesa. Porque isso aí foi um compromisso de campanha, onde eu registrei no cartório. E eu venho fazer a minha parte perante a toda a população. Porque o político tem que honrar com suas palavras, com seu nome. Porque o que o Ibarão fala, ele faz. Porque o tão pouco que eu faço, sempre será muito para alguém. Então dia 12, mamãe, esteja lá. Eu estarei de braços abertos, mamãe, esperando você. Um beijo no coração de cada mamãe de São Paulo da Vitória. E fique com Deus. E fique com Deus.